Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mourão, junto com o professor Dmitry Abramov, autor do livro que agora chega na sua segunda edição, Biofísica Conceitual. O nosso desafio, que a gente coloca até no prefácio e que foi cumprido, é não colocar nenhuma fórmula matemática no livro, mas trazer conceitos rigorosos, conceitos da física enquanto ciência natural, ciência empírica. E ali nós trazemos esses conceitos em 10 capítulos. A biofísica em muitas faculdades é fundida com a fisiologia, então a gente fez um livro mais curto, que pode ser usado como um preparatório para a fisiologia. Já em algumas faculdades existe a disciplina de biofísica isolada, mas que normalmente é dada no primeiro período do curso, o aluno está calouro, imaturo, recém entrando na universidade, fazendo a transição do ensino médio para a universidade. E ali ele vai encontrar um livro que acolhe ele da maneira didática, em que ele consiga ler sozinho, aprender sozinho. E o professor poderá usar o livro até para estudo dirigido. O livro conta com uma estrutura que traz um resumo, questões de autoavaliação no fim de cada capítulo, e principalmente um glossário. Um glossário que são os termos-chave. Ao longo do texto, as palavras-chave, elas aparecem com cor diferente e na mesma página, na lateral, é colocado um glossário, um pequeno léxico, um pequeno dicionário de texto, de palavras-chave, de termos-chave. Aqueles termos-chave são as âncoras de aprendizados, chamados subsunçores. É ali que o aluno ancora as ideias e começa a conectar um conceito com o outro. E aí ele próprio vai formando o entendimento. A proposta do Biofísica Conceitual mudou de nome de Biofísica Essencial, porque era um livro que trazia o essencial. Nós passamos a chamá-lo Biofísica Conceitual. Por quê? Para deixar claro que a nossa proposta é oferecer conceitos da biofísica. E esses conceitos são trabalhados de uma maneira quase lúdica, com muita precisão conceitual, rigorosa, científica. Porém, de uma maneira que o aluno jovem aceite, com figuras, muitas ilustrações. Agora, essa edição nova, o Biofísica Conceitual, vem com um esquema de cores, de design e de layout completamente aprimorado em relação ao anterior, que era o Biofísica Essencial. O conteúdo mudou pouco. Por quê? Porque a física é a física, é a mesma física que a gente tem. Mas a gente mudou um pouco a ordem de alguns capítulos, de alguns tópicos. Isso aconteceu à medida em que fomos, ao longo de quase 10 anos, recebendo feedback, tanto de alunos quanto de professores. Então, temos a honra de oferecer para você o Biofísica Conceitual. Que você conheça o livro, faça uma experiência com ele, que ele com certeza vai trazer conceitos que servirão de alicerce para se construir conceitos mais rigorosos ao longo do curso. Bom estudo para todos! Bom estudo para todos!